O clima era de descontração. Foi assim que os novos servidores do Tribunal de Contas da União foram recebidos pelos colegas. Alain era um dos mais animados. O cargo de técnico federal de controle externo será o seu primeiro emprego. O jovem servidor tem apenas 19 anos e já se filiou aos indileges. Vários benefícios que eles nos dão. Então, assim, é realmente um privilégio fazer parte desse grupo, de estar os indileges nos apoiando. E com certeza já estou preenchendo ali minha ficha, já me filiei e vai ser um grande, grande privilégio. Cerca de 20 novos servidores foram recepcionados no Instituto Serzedelo Corrêa, o ISC, durante o curso de integração. Coube ao diretor de comunicação do Sindileges, Márcio Hudson, a tarefa de explicar as vantagens de fazer parte da entidade. Entre elas, os descontos de quase 400 empresas conveniadas em diferentes serviços que ajudam a melhorar a vida dos associados. Eu procurei ressaltar para esses novos colegas que o Sindileges atuou não apenas na questão remuneratória do novo plano de cargos e salários, benefícios, mas também o Sindileges diariamente garante os direitos dos servidores na justiça por meio do Consuleges, que é uma consultoria jurídica gratuita, que impetra com as ações no judiciário, todas as ações que são necessárias, além do aconselhamento jurídico. E tem o Odontoleges, que é a odontologia gratuita do Sindileges, a única clínica com ISO 9000 de Brasília, a única clínica odontológica com ISO 9000 de Brasília. De acordo com o diretor de comunicação, além de lutar pelos direitos dos servidores, o Sindileges também se preocupa com o bem-estar dos associados. Márcio Hudson ressaltou ainda a importância de cada servidor para o tribunal e também para o fortalecimento do sindicato. Cada grupo novo de servidores que entra na casa, a gente bate um papo, fala da importância do Sindileges, fala da importância da filiação deles ao sindicato, da importância do movimento sindical e quanto que eles fortalecem a categoria se associando e quanto que eles se fortalecem, quanto que eles conseguem de benefícios para si próprios fazendo parte do Sindileges. A servidora Flávia não tem dúvidas sobre os benefícios e vantagens que o Sindileges oferece aos filiados. Eu acho que eles têm grandes coisas para nos oferecerem mesmo, então eu acho importante realmente, nós que estamos chegando agora, realmente nos filiarmos ao sindicato para eles poderem nos representar. Então a Flávia Alves não tem dúvidas de que vai realmente fazer o registro dela juntamente ao nosso sindicato? Não, não tenho dúvidas. Para fazer a inscrição? Vou, conseguiram me convencer, vou fazer a inscrição. Música Música